E aí, meus lindos, tudo bom? Como que vocês estão? Como sempre, a loucura nesse mundo é realmente só Deus na causa pra tá entendendo a mente do palhaço. Tu não mora dentro de uma pedra, tu tá ligado que esses dias explodiu de vídeo feito com inteligência artificial. E dei muito alto na escola, um gás tóxico. Toma essa bufa! Meu nome é Paula Traz e fui expulsa da aula de matemática por infestar a sala. Essas desgraças aí eu pego doenças só de até chegar perto. Daí, com certeza, não é obra de Deus não, irmão. Sai fora. E usando minhas habilidades de hacker, na verdade, só fui na caixa de pesquisa no TikTok, né? Eu descobri algumas contas que são responsáveis por ficar espalhando esse lixo virtual por aí. Humor artificial é o nome da primeira, nome bem criativo a propósito. O mais legal é que aqui embaixo aparece. Quer saber como criar vídeos com inteligência artificial e ganhar dinheiro? Clique no link embaixo. E aí, eles vão lá e te vendem um curso de 50 conto pra criar essas aberrações aí. Sendo que tem tutorial de graça pela internet. Eu queria entender porque a maioria dos vídeos aqui é só com gente acima do peso. Ou seja, ele tá ensinando alguma coisa, que pessoa gorda caga mais. Só dá uns gordão absurdo aqui, só os quilos mortal. Vou dar uma olhada nesse daqui que eu achei interessante. Me enchi de merda na escola. Caguei! Dois quilos de bosta no estojo do meu colega. Tome bosta! É isso, acabou o respeito nas escolas. O cara acorda às seis da manhã pra pegar um ônibus. Tá com aquele material limpinho que os pais suaram. Trabalharam 30 anos na fábrica pra conseguir dar pra criança. Aí chega um arrombado desse e caga no estojo. E era assim, na escola simplesmente não existe. Não existe, é impossível. Banheiro na escola aqui não tem. Tu vai ter que cagar no estojo do teu colega mesmo e é isso. Basicamente desse jeito é impossível tancar o bostil. Meu nome é Marcão Pança de Balão e fui expulso por cagar demais. Era uma segunda-feira. Já fazia five dias que eu não cagava. Faziam five dias, mas nem o robô que tá lendo isso daí tá tancando, velho. Parece que eles moleque que aprendem umas três palavras em inglês e já querem dar uma de manjão. Então começa a meter o louco. Hi, I just speak in English. I don't speak Brazilian Portuguese. No intervalo, a merenda era macarrão com salsicha. Mete ali no meio five dias e depois joga um salsicha. Vá se foda. Comi quatro pratos. Quando fui repetir pela quinta vez, a merendeira lazarenta falou que não podia mais. Fiquei puto. Abaixi as causas e tome-lhe bosta. Isso mesmo, é anarquia, anarquia. Não vai me deixar comer? Eu vou tá cagando essa cantina inteira aqui. O cara só vê que vai ter coragem de impedir o Marcão Pança de cagar nessa escola inteira aí. Esse cara é muito folgado porque eu mesmo não conseguia nem cagar no banheiro da escola. Porque meu, o brioco se trancava, mano. É automático, é fora de casa. Eu não consigo cagar de jeito nenhum. Caguei na frente de todo mundo. Não tu nem aí. Ninguém pode me negar comida. O diretor me levou para a sua sala. No meio do caminho, comecei a peidar quente. Era tão fedido que ele desmaiou. No dia seguinte, chegou uma carta em casa dizendo que eu estava expulso por inundar a escola de troço. Minha mãe ficou brava e cagou na minha lancheira. Que emocionante, cara. Que história linda, de verdade. Agora deixa eu só raciocinar um pouco aqui porque eu não entendi muito bem essa história, não. O que me deixou pensativo é que no começo da história ele disse que tinha cagado no estojo do amigo, mas essa parte aí não entrou, sumiu, só desapareceu. E quando ele começa realmente a contar a história, que eu achei que ele ia contar a história de como ele cagou no estojo do amigo, ele fala que tinha cagado na cantina da escola. E outra, no final diz que a mãe dele preparava a lancheira para levar para ele todo dia, ou seja, não precisava nem ir na cantina. Na real, que se bem, ele deve comer tudo a lancheira depois e ir na cantina comer mais ainda. Porque, né, marca um poço sem parar. A inteligência artificial vai revolucionar as coisas. Para que ousamos a inteligência artificial? E o pior de tudo é que eu sei que essas histórias aí é feitas pelo chat de EPT, tá ligado? E velho, um ser humano normal não tem capacidade de criar umas histórias desse nível aí. Mesmo sendo uma história feita só por robô, ainda sai uma história ruim, uma história cheia de furo de enredo, não dá nem para entender, mano. Continuei dando uma vasculhada nesses estilos de vídeo e eu acabei descobrindo que só existe dois deles. Um fala de bosta e outro fala de Free Fire. Uma coisa que pelo menos eu gosto dessas histórias de inteligência artificial é o nome que eles dão para cada pessoa. Certo, nessa história aí o Matheus aparentemente termina com a namorada dele porque ele joga Free Fire. Só que a gente consegue perceber que no vídeo ali tem uma aliança de namoro no dedo dele. E isso daí não é coisa de gente solteira. Ou o robô desenhou mal, o moleque não superou a ex dele ainda. Certo dia, eu estava jogando Shisun com o meu primo Gabriel Calça Angelical. Claramente está conversando comigo, né? Meu nome é Gabriel. Subindo capa o dia todo, minha namorada chega em casa e vê uma sacola voando pela janela. Veio ver o que era e eu expliquei que eu cagava na sacola e jogava no vizinho para não ter que ir ao banheiro. O que eu acho que ele não entendeu é que tipo jogar Free Fire era de bota, ligado? Mas imagina tu namorar com uma pessoa que caga numa sacola, irmão. Quem que por livre e espontânea vontade vai namorar com uma pessoa que caga numa sacola, velho? Eu só estava há 7 dias sem sair do quarto. Ela surtou e falou que eu ia ter que parar de jogar. Quando ela disse isso, imediatamente terminei com ela e mandei ir embora. Ninguém se mete no meu Free Fast. E ó, inclusive o Gabriel da Calça Angelical comentou aqui no vídeo. Eu ganhei o Shisun. E infelizmente esses monstros que criam esses vídeos com inteligência artificial não pararam por aí. Foram longe demais e começaram a usar até personagens que são amados por nós. Como por exemplo, o passarinho do Angry Birds. O meu e todos os porquinhos do forte. Me chama o Bombe. E eu estava há 10 meses sem transar. Meu pinto já estava latejando de tanto tesão. Que magia horrível que botaram na minha cabeça. Eu não consigo imaginar os bichos do Angry Birds se metendo. Nem sabia que pássaro podia fazer sexo. E nem faz sentido porque, pô, eu nunca vi nenhuma pomba na rua metendo. Não tem nem como esses bichos se reproduzirem. Provavelmente deve ser clonagem todos esses pomba aí que a gente vê. Pequem uma de minhas missões. Vi o forte cheio daqueles porcos verdes muscando. Nessa hora, não consegui pensar em mais nada além de furar todas aquelas busanfas verdes. Então resolvi me pintar de verde pra me infiltrar no forte. O plano foi bem sucedido. Por favor, Bombe, deixa esses porcos em paz. Cara, não faz nada com eles. E quando entrei lá, logo saquei a minha pomba bombástica no meio de todo mundo. Eles não resistiram e tiveram que experimentar a dinamite do papai. Aí, irmão, nesse momento aí tua infância foi destruída, tá? Esquece. Esse claramente foi o dia mais feliz de toda a minha vida e pretendo fazer de novo quando necessário. Imagina se essa ideia é o verdadeiro final do Angry Birds que não revelaram. Porque pensa comigo, na história de Angry Birds, são os porcos que comem os ovos dos pássaros. Então, nada mais justo do que os pássaros comer os porcos. Pra tu ter ideia, eu não perdoe nem o Naruto. Nem o Naruto escapou dessa. Coitado do moleque, teve uma diarreia e tá lá no vaso agora. Soltei uma shuriken de bosta no vaso. Foi tanta bosta que me apelidaram até de demônio de nove rabo. Meu nome é Charuto Kufaskaki e eu sou um ninja dos churros. Minhas bombas de fumaça são silenciosas e mortais. Meu sonho é ser um Hokagei. Hokagei, sinceramente, eu acho que esse nome aí é mais legal do que o original. Ora, outro chat GPT acerta. Essa daí que ele mandou foi boa, tá? Agora eu quero entender como que o charuto chegou nessa situação aí. Tive uma dor de barriga de tanto comer lamen e corri com tudo pra eu banher. Chegando lá, soltei um jutsu de bola de fogo que saiu pelo lado errado. Ainda bem que moro na Vila da Folha e aqui tem bastante papel higiene. Essa história aí, sinceramente, tá mais da hora do que o anime original. Eu já tentei assistir Naruto e não consegui porque, mano, o tanto de episódio que tem isso é impossível ver tudo. Mas essa versão de inteligência artificial aí, eu vou dizer, eu assistia tudo de boassa. Inclusive, tomei água. Incrível, né? Que a gente pensava que, pô, a inteligência artificial vai roubar nossos empregos, vai trazer a destruição pro mundo, o apocalipse. Mas por enquanto tá aí, servindo pra fazer vídeo de explodir o banheiro de bosta. Inclusive, depois de gravar esse vídeo, eu comecei a brincar com esses aplicativos que fazem esses bonecos de inteligência artificial com o meu amigo Douglas Solo. Só que, infelizmente, eu perdi o áudio dele na gravação, então eu vou tá narrando mais ou menos o que aconteceu. A gente pensou em fazer uma história parecida com essas que, geralmente, aparecem no TikTok. O cara tá numa privada falando algum relato de cocô. E a gente ficou pensando em que personagem a gente poderia colocar. Até que a gente foi no site que o pessoal, geralmente, usa pra tá criando esses bonecos. Encontramos bastante coisa suspeita por lá, mas não encontramos, realmente, a imagem que a gente queria. Até que, do dado, ele me envia essa imagem do Bodael Gomes com o Balcetug. E, mano, eu pensei, tem que ser essa. Logo em seguida, a gente foi no ChatGPT pra pedir uma história que envolvesse caneta e bosta. A gente fez uns ajustes no texto, depois transformamos esse texto em fala. Fizemos uma configuraçãozinha ali pra deixar do jeito que a gente queria que ele falasse. Então enviamos pro aplicativo que consegue colocar uma boca e deixar o personagem falando ali. Você gosta de chupar caceta? E, senhoras e senhores, eu quero que vocês contemplem a nossa criação. Caguei uma caneta azul em téria pelo meu boga. Sujei minha privada tudo de tinta. Deixei tudo azulado. Pintei a porcelana em terira. Virei o novo Picasso. Eu me chamo Manuel Gomes e vou te contar a história de como estourei meu cu de tinta.